Vou liberar a manopla, não tenho a chave, tenho 3 chaves, eu vou de... escudão, show! Vou de escudão, show, vamo lá! É a segunda vez que eu treino de escudo, hein! Na medida do possível, sempre! Na medida do possível... Essa escudo de sua chamada Aegis. Por que, na verdade, é minha desde há muito tempo, jovem! Eu não tenho mais necessidade, claro, mas como você encontrou, você vai ter que me dizer quando estiver aqui. É uma coisa que a gente poderia perder vida, mas vambora! Tomara que apareçam, velho! Vamo lá, moda o Capitão América agora, hein! É... parece que a sala tá mais tranquila agora! Que caminho? Tá parecendo um pouco isso, um bicho! Viu, com as salas de lança é um bagulho... absurdo! O que tá vindo agora? O que tá vindo agora? Aí eu vejo o que eu faço, né, velho? Ahn... vamo pegar um negócio de benção. Vem lá... Tem um pouco a bit de lança agora... Speed de lança é show! Vamo embora! Eu te agradeço, meu Lorde Uncle Zeus. Eu te agradeço, meu Lorde Uncle. 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 Vamos ver se eu vou achar coisa melhor para substituir depois. Então... Como ele me acertou. É impossível. Lá vem a senhora boazinha que me dá coisa de graça. Bom dia, ou quando. Ih, rapaz. Se eu puder ser tão forte, seu Senhor, eu estava perguntando o que te traz de volta novamente. Ponto com relação. Antes era a mulher que me dava intergrátis lá, velho. Agora eles fizeram ela aqui. As bênçãos da mulher eram muito mais fortes, velho. Esse cara aqui não é tão forte. É muito importante, princípio. Se não fosse você e você propôs-la, eu gostaria de chamá-la de louco, a verdade. Mas você é louco suficiente para tirar ela. Ou, ei. Eu espero que você faça. Ah, é porque a gente está no Tartar. Vou pegar toda ela para uma viagem expressa de volta à Casa de Hades. Eu não estou precisando de cura, eu vou pegar a moeda. Claro, aqui você vai. Obrigado. Muito bem, rapaz. Salve, salve, Ares, meu sangue bom. Não é assim que dá luz aqui, mas aqui. Eu já matei pelo menos mil almas? Tá boa. Após derrotar o inimigo, próximo ataque, ataque especial, causa mais dano. Eita, 200%? Esse aqui, obviamente, tira da batalha. Vamos lá, velho. 200% da mais dano quando derrotar o inimigo? Esse escudo vai sair voando, mano. Eu ia dar um F6 no meu chat porque está todo mundo com a cor igual do nome aqui. Deixa eu fazer isso, vai melhor. Senão eu vou confundir o nome das pessoas depois. Pronto, melhor. Deixa eu até pegar o óculos também, né? E aí, eu vou ficar aqui aqui, né? É, eu vou ficar aqui. É que esse bônus de dano do Ares está um pouco forte Achei que seria só abrir o baú Mate rápido Vamos lá no Caron Cadê o Poseidon? Todos os lenços respeitados Zenfric, o Alcoolista está no recinto Vamos na Demeter Obrigado por fazer o negócio Seu ataque mais forte é feliz de frio Seu ataque gera uma ventania congelante é feliz de frio Se quiser seu tiro causa dano dos inimigos da sua volta é feliz de frio Vamos pegar o frio aqui Eu peguei sim Eu fui lá no baú depois e apertei Se eu apertei pegar e caí no chão tem algo errado Você não consegue escapar Você não consegue escapar Você não consegue escapar Você não consegue escapar Você não conseguiu Ou você precisa mesmo É muito KO Entende Não, não acho que series Você não conecta Não senteni Você está totalmente incompetente. Isso é melhor. Depois de bloquear o inimigo com 20% de dano, seu vestido de touro caiu mais rápido. Ah, isso aqui. Porque aí se eu pegar um negócio de frio depois, vai estacar duas vezes de uma vez só, né? E vamos de fúria. Ela uma hora me chama de vida e em outra fala que a vida está uma merda. Que? Que isso, Reverso? Boa tarde. Hã? Iiiiiiii... Ei, você deve ser uma das irmãs. Gostei de finalmente te conhecer. Meu nome é Zagreus. Não murder, definitivamente não. Murderer... Murderer... Hum... Olha, eu fiz algumas coisas que talvez não são ótimas, mas... Eu sou honesto. Eu tenho certeza que eu não me murderi ninguém. Murderer... O que é ela? O que é ela? O que é ela? Me vi Aerox Deixar ela lentona, ai carammb. Deixar ela lentona e empurraram na cara. Acabou o frio a gente vou era deixar ela lenta de novo. Isso é uma forma de liberar a sua inocente. Oxi, bicho louco da porra A725 é a sua vida total Vamos saber se o que encontrar é Zeus Ah, vou continuar com o negócio de Zeus O negócio dele Acessoração de vida Receber joias Mãe tá dando ataque Nada que preste, minha vida não tá tão baixa pra precisar de cura não Segue o jogo Pô, então o boss continua evoluindo independente da arma que você tá, né Quando você derrota ele Porque eu derrotei uma vez só ela com o escudo ali e ela já subiu de level Impossível Derrotei ela com o escudo uma vez só Opa Preciso de vida máxima, vamos de vida máxima Opa, tem armes aqui também Eu vou em armes, pra ver se ele me dá a velocidade de movimento aumentado É, então o boss tá estacando Me fudir Se eu pegasse um demeter também pra fazer o frio explodir, velho É uma delícia Ué Opa, boa tarde senhores Fica frio aí, rapaz Rapaz, tem que ser frio calculista esse jogo aqui, porque é loucura Sempre for golpeada, tem a chance de esquivar automaticamente Sotaque é mais rápido, sotaque especial é mais rápido O 10% vai mudar nada, mas a chance de esquivar é muito bem vindo Revasão Vamos na loja do Arcon de novo, ver se tem alguma coisa Ares, ouvida Ares Eu sabia que aquele fulho boatman iria entrar e você encontraria um monstro que usa esse dono Seu chamado se torna uma fenda de lâminas imune por 1,2 segundos Hum, dano por corda-fenda é 30 Seu ataque e tiro, quando mais dano, pega a ajuda de Ares Fala aí, caronte É um verdadeiro sábio, vamos de Afrodite agora Caronte, sangue bom Se é que ele tem sangue Ué, solta aí a bolinha, vai Solta aí Solta aí, pô Solta aí, velho Não sei que cheguei em mim não? Não, eu estou aqui O Senhor Zeus fez conhecimentos com você? Oh, eu às vezes esqueço de que ele é seu pai Bem-vindo Seu favor é bem worth ter, eu te assuro Hum, o Senhor vem causar dano ao final do movimento, infligindo fraqueza Com inimigos que são derrotados, eles causam dano aos inimigos próximos e infligem fraqueza Tá Se eu tiro, eu tiro largo, porém curto que infligem fraqueza Ok, eu acho que esse daqui vai ser mais útil Porque aí pega nos inimigos em volta Eu já estou com mais negócio de inimigos em volta Hum, vida extra, só tem essa opção Tá, vamos em vida extra É, não tem como você não se emocionar vendo o cara onde falar velho Que bicho escudo é chatão aí velho Que bicho escudo é chatão aí Isso é melhor Hum, quais as opções? Dispulta entre Zeus e Demeter Puta, eu preciso nessa velho Preciso pegar o negócio da Demeter de explodir o frio quando eu tinha de 10 Rapidão, esse telefone que está tocando Ele tocou uma vez aqui velho Faz uns minutos já É, não veio o negócio que eu queria O Zeus vai ficar puto É, não veio o negócio que eu queria É, não veio o negócio que eu queria Após o Dano, causa o Dano e completamente esfriar seu inimigo Após o Dano e causa o Dano e completamente esfriar seu inimigo Ah, ah, foda-se Fica puto não, Zeus Fica puto não, Zeus Ah, fica puto não, mano Dá um tempo Eu gosto de frio Eu gosto de fazer isso, uncle Can't stay mad forever Can't stay mad forever Espero que você me compense, Zeus Por que eu queria me matar, velho Respeita, caralho Oh, eu não tenho o coração Deixar a vingança em você, meu irmão Isso aí Respeita Ahn, seu vingador divino carrega mais rápido Quando você causa, sofre dano Ahn, seu vingador divino carrega mais rápido Muita melhor Quero mais Efe Partiu Hidra da Massa Você, come to fulfill my father's wishes. I have to kill my father's wishes. I will kill my father's wishes. I have to kill him. I have to kill him. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Ares, sofre e morre! Ares, sofre e morre! Ares, sofre e morre! Aumentar ainda mais o efeito da cura enquanto todos os inimigos estiverem sob efeito de frio eles ficam 10% mais lentos e definham. Dano de 8 segundos, a vítima fica 4% mais lenta. 8 segundos vai dar dano por 16, então. Vai dar 20 vezes 16 de dano, né? Já tem o bônus de cura da Aphrodite, acho que esse aqui não precisa. Vamos no congelamento mortal. Tem que mostrar Little Nightmares 2. E você joga Night Terror? Você não tem nada? Aqui Minotauro, esquece Minotauro. Ira da batalha de novo. Aumenta o dano do Quartic e do Ares. Chave, preciso de chave. Para liberar arma. É terror e não sou muito de jogar, né? velho mas nem todo terror tem que dar susto tem que te dar medo já pegou um ouvido aqui velho isso vai ser vamos na senhora que dá item grátis e o rapaz é esse cara novo? o que é esse cara? 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 eu vou na carne de cíclope obrigado senhor ah só por causa do hello stranger welcome stranger Teseo vai tomar no seu cu se você tiver com aquela benção lá eu juro que eu vou te matar ah que longo caminho Zagreb rapidinho speedrun ouvir esse cara o nosso visitante está nos pedindo nos pedindo nos pedindo agora meu amigo vamos vanquish ele e que a glória de olympus nos guia então pode nos destruir você que ele sabe que ele poderia nos destruir a glória de ele tem que ver já o que é isso? tem que ver assim eu não falei eu mas Marca o minotauri para tomar mais dano Marca o frio Não pegou Não pegou Ele tá com isso aí foda Pegou Você conhece Pegou Lázaro Lázaro Agora Lázaro 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu preciso de vida extra com certeza para brigar com o Hades, então vamos começar com esse. A gente batalhou com o Hades, mas a gente morreu quando ele ativou a fase 2. A gente não queria perder vida com esses bichos. Nossa. Isso é um relífio. Tá, agora aqui das bênçãos. Tem um jeito de eu ver todas as bênçãos que eu estou usando no momento? Ah, tem aqui. A de Ares que eu estou é a ajuda de Ares e a ira de batalha, né? Afrodite, inimigos derrotados para os frios de fraqueza e ganho de vida extra. É, mas a gente vai pegar. É, mas a Afrodite está com caveira, aí não compensa aí. Talvez eu pensei nesse e no do Ares, porque moeda não vai dar para comprar nada ali, mesmo que eu peguei algumas. Tem pouquíssimas. Restaura a vida. Aí, gasto aqui e melhor. Interrelatório do Poço do Karont. Mais velocidade de movimento seria útil. Dá para pegar os dois. Certo? Dá. Só o que eu preciso. Eu preciso. É, tem um saco de Sator? Só o saco de Sator que eu preciso. É. 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 Mas eu acho que compensarei no aprimoramento sim. Deixa eu ir no aprimoramento. Tem que chegar tunado. Vamos no aprimoramento. É. Aí eu já não gostei que eu perdi... Puta que pariu. Aí eu já não queria ter perdido vida aqui, né? Mas agora já foi. Ganância, meus amigos. Pode um preço alto. É. 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 Não é ruim. É. 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 O que é isso? O que é isso? 45. Então... Vou usar de movimento de novo, né, velho? Qualquer coisa aí. Bem abastecido. Assim, é bem a conquista aqui. Obrigado, obrigado. Qual tipo de terrível pedaço do que é isso? Qualquer coisa. Tome, tome. Tome, tome. Um... Tá, melhor eu florei do Tegovão, porque se bem que o ataque é o que vai dar mais dano no cara lá do Hades, então Só bora, tô 190 da minha vida, mas vamos lá E aqui eu duvido que tem uma cura baratinha também, né? Não tem nem cura aqui É, meu querido, toma aí Ai, ai, né velho, lá vamos nós Lá vamos nós, apenas Chegar aqui tá suave, né velho, chegar aqui tá suave O problema é a fase 2 existir E agora a gente não tem o, não gastou no Tegovão o negócio lá, hein? Vamos lá Ah, eu acho que hoje vai ter RPG, viu? Acho, não vou confirmar nada ainda não, mas Acho Vamos lá, meu querido Eu vou começar te marcando aqui pra você tomar mais dano, ó Sua boca aí, aplau Deixa eu deixar mais lento, né? Importante também Ah, velho, começou esse... Hadamuin aí Ok Ah, isso... 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 Ah, o tempo passa... Ah, vamos pro... Ah, isso... Ah, isso... Ah, vamos lá... Ah, vamos pro... Pego pelo Stig... Ah, ah...